Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui quem fala com vocês é o David Jones, vamos pro notícia de hoje E olha só, uma nova patente que foi aí, apurada pelas pessoas, sugere um sistema de troféus em jogo retrô O que indicaria que a Sony estaria querendo trazer jogos antigos de volta, olha aqui ó A patente descoberta ontem, dia 23, mostra um fluxograma sobre como um troféu será concedido aos jogadores A imagem sugere que a conquista será desbloqueada assim que o jogador ativar gatilhos que estarão na memória dos jogos Vale pontuar que o documento visa especificamente games lançados ou vendidos anteriormente Tá aqui ó, um método implementado por computador atribui um ou mais troféus ao usuário Um jogo é emulado em resposta a uma solicitação ao dispositivo cliente O gatilho de troféu é detectado durante a emulação do jogo, comparando o valor de memória do jogo emulado com o valor predeterminado E atribuindo um ou mais troféus ao usuário com base no gatilho de troféu detectado Então assim, é uma coisa que a galera imagina que fosse, né, tipo Ah, pode ser que a Sony esteja querendo trazer jogos antigos de volta, coisa e tal Então, não dá pra saber se a Sony vai querer trazer jogos antigos Pode ser... Assim, a verdade é que no Play 1, né, tinha muita, muita coisa que a gente gostaria que tivesse de volta Só que, né, a Sony nunca se mostrou muito, né, a isso Ia ganhar muito dinheiro, tá Ia fazer muito dinheiro E aí a gente sabe que foi anunciado aí que... Foram só, não, rumores também De que a loja online do Plexão 3, Plexão Vita e tal, vai deixar de existir Então talvez seja uma maneira de trazer esses jogos aí de volta Não sei, só o tempo vai dizer Olha só, galera, Cruzeiro, time de futebol Tá ligado no Cruzeiro? É, na Série B, não voltou, dívidas insanas, Thiago Neves, todas essas coisas Mas o Cruzeiro tinha entrado nos esportes Aí assim, quem acreditou que o Cruzeiro ia muito... Na situação atual que o Cruzeiro está Que ia muito longe com esse negócio de esportes Foi uma ilusão, né? E tá aqui, ó A Eflix encerra a parceria com o Cruzeiro Que sai do CBLOL E do LBFF, que é a liga do Free Fire Olha a merda Olha a merda, né? Aí tá aqui, ó A Eflix, empresa responsável por licenciar o Cruzeiro nos esportes eletrônicos Decidiu encerrar a parceria com o Gigante de Minas E passará a atuar de maneira independente no LOL, no Free Fire e FIFA Isso vai ser um problema para o CBLOL Porque vai faltar um time E não sei como é que eles vão fazer isso agora E aí é um problema que eles têm que resolver aí, né? Mas... O Cruzeiro não tá bem nas pernas, né, gente? Não tá Todo mundo sabe disso E confiar aqui no esportes fosse ser diferente Né? Bom Galera, a Steam anunciou Que vai fazer um evento digital Do dia 16 ao dia 22 de junho Aquele famoso período E3 Tá certo? E vai anunciar Olha isso, o que eles falaram Steam vem aí E terá anúncios Lives e centenas de demos Olha isso A Valve anunciou hoje, dia 24 Uma nova edição do seu festival de jogos digitais Agora renomeado como Steam Vem Aí Steam Next Fast É em inglês O evento terá 6 dias de duração Vai ser entre os dias 16 e 22 O Steam Vem Aí Será dedicado aos anúncios e novidades Futuros lançamentos Com transmissões ao vivo De desenvolvedores Centenas de demonstrações jogáveis Ao público para experimentar Bom, galera A gente sabe que Obviamente Obviamente Esse evento vai ser Com jogos Menores Jogos indie Coisa e tal E... Mas... Cara As paradas mais legais que a gente tem jogado São os jogos indie Então Eu acho que tá Bem bom isso aí Mas, né Junho só A gente tá sem jogo, bicho Só vai ter Resident Evil, cara O outro vai ser maluquice Que não tem Não tem nada Pra finalizar, galera A gente tem aí a informação Que a campanha do Outriders Vai ter entre 20 e 40 horas de duração Isso é coisa pra cacete Pra um jogo estilo Destiny, viu? É bem interessante Bem interessante 20 a 40 horas de jogo Bom, aqui, ó O questionado sobre quanto tempo o jogador vai ter Pra completar o jogo Os desenvolvedores disseram Isso depende do que você entende por completar Porque você pode seguir apenas a história principal Nas dificuldades mais baixas, claro Aí vai ser bem mais curto Pra nós, o tempo médio que consideramos Envolve jogar a história principal Interagir com as missões secundárias E também explorar os sistemas Pra encontrar algo Que se encaixe nas suas habilidades Considerando isso Diríamos que é algo entre 20 e 40 horas de jogo É bastante Tempo bem razoável Um jogo em cooperativo Eu vou testar o Outriders aqui Eu já falei pra vocês Eu não me interessei muito Nesse jogo Não foi um jogo que me atraiu muito Mas eu vou jogar com meus amigos E vou testar E se for maneiro Vambora, né? Bom, galera, finalizar pra aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Diz novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau